Opa! Fala! Tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo a este canal. E o vídeo de hoje é mais uma vez aqui em Elden Ring. Hoje eu vou te ensinar pra vocês a como tá pegando os sinos que vão dar aí pra vocês comprar as pedras de forja, beleza? E upar as armas de vocês até o mais 24. Vão estar onde tá a localização dos 4 sinos. Tudo bem certinho, tudo bem explicado, beleza? Então vamos começar. O primeiro sino vai ficar nesse local aqui do mapa. Aqui é onde tá a Academia Raia Lucária. Mais aqui pra direita tem esse lugarzinho aqui ó, que vocês vão estar entrando e matando um boss, beleza? Como vocês podem ver tem um desenho meio vermelhinho aqui, assim ó laranjinha. Que vocês sabem que aqui é tipo uma caverna, beleza? De mineração. A gente vai estar fazendo o caminho bem certinho. Uma coisa importante que eu quero passar pra vocês é que do lado de fora tem uma pedra grandona, grandona aqui ó. Que vocês podem se confundir e não tá achando o caminho, beleza? Então um pouquinho mais pra esquerda dela aqui vai ter o local pra vocês estarem entrando. Então bora lá, vou dar aquela acelerada rápida pra não ficar aí demorando muito com o caminho. Então bora lá, vamos lá. Então bora lá, vamos lá. E chegamos aqui no boss. Eu aconselho muito vocês estarem explorando bem a mina que tem vários locais ali com pedra de forja, beleza? Então explorem que vale muito a pena. Chegando aqui né, vai ter o boss. É um boss de cristal, beleza? Pra vocês matarem ele, quando vocês forem começar a bater nele, ele não vai tomar dano. Ele tem uma carapaça aqui que não dá dano, beleza? Então o que vocês vão fazer? Vão batendo nele, principalmente com um ataque de corpo a corpo, beleza? E uma hora essa carapaça dele vai quebrar e aí vocês vão conseguir dar bastante dano nele. Vou jogar aqui umas habilidades, uns negocinhos. E ele é bem simples de estar matando. Beleza? Quebrou a carapaça. Tomou um baita dano. E agora vai ficar muito mais fácil de estar matando. Pronto, matamos rapidão. Como eu disse, bem mais simples. Aqui está o sino do minerador de pedra de forja 1. Agora a gente vai para o segundo sino, beleza? O segundo sino ele fica aqui na parte do platô altos. Pra você estar liberando essa parte aqui do mapa, é muito e muito simples. Vocês vão vir aqui ó, nesse local aqui que é o Forte Raiget, beleza? Vão estar subindo ali a torre pegando uma parte do medalhão. Localização mais fácil aqui ó, descendo da terceira igreja de Marica. E o segundo local que a gente vai estar vindo aqui é no Forte Farote, beleza? Vai estar pegando outro medalhão ali. Vocês vão estar pegando também aqui da terceira igreja de Marica. Vai entrar num portalzinho que tem aqui nesse cantinho de água. Vai ser mandado para cá, beleza? Nesse santuário. Descendo aqui na parte da ponte. Vocês vão estar passando pelo dragão. Passar aqui pelo lado esquerdo da árvore. Vai pegar um tufão, né? Aqueles tufãozinhos de ar que joga pra gente poder pular com o cavalo. Vai chegar aqui na fogueira. Entre no Forte, vai correndo no final, lá da escada no topo. Vai ter ali, né? Pra vocês pegarem a segunda parte do medalhão. Depois é só vocês virem aqui para o grande elevador de Dectus. Pra chegar nele é muito e muito simples. Se você vir aqui na parte do portão de Raya Lucária. E não estiver aberto pra vocês. É só vocês virem aqui. Onde tem, né? Essa ilhazinha. Mais à esquerda. Vai ter um dragão. Peguem uma chave num cadáverzinho que tem lá. Não precisa matar o dragão nem nada. Volta aqui pra Raya Lucária. E aí vocês vão pegar e entrar, né? Apertar ali no selo. Examinar os selos. Vão entrar. Quando acontecer isso, se vocês olharem pra sua direita. Vai ter mais um selinho ali, né? Azul. Clique nele, beleza? E aí vocês vão estar sendo teleportados pra esse canto aqui. E é só vocês pegarem o cavalinho e passarem direto e reto. Que vocês vão chegar no grande elevador de Dectus. Depois de você estar seguindo em frente. Vai ter aqui essa primeira fogueira. Vai ter um pedaço de mapa aqui pra liberar essa área. Pra vocês verem melhor. E um pouco mais pra frente, né? Subindo aqui as escadas. Beleza? Pelo castelo aqui. Vai chegar nessa fogueira. E o segundo sino vai ficar nesse local aqui. Onde eu estou marcando. A gente vai estar indo até lá. Beleza? Bom, chegamos aqui, né? Na fogueira. Vai ter pra vocês estarem continuando subindo aqui. Vai ter um boss ali. Pra vocês estarem matando. Mas não precisa matar ele. Só pra vocês se localizar melhor. Que eu estou avisando do boss. O senhor está vindo aqui pro lado direito. Beleza? Vai ter um local aqui pra vocês estarem descendo. Vou dar aquela acelerada novamente. Chegando mais aqui no cantinho. Vai ter aqui, né? A porta pra gente estar entrando, né? A porta, né? Esse buraco aqui. E aqui na frente já vai ter uma fogueira pra gente. Aqui tem uma paredezinha invisível. Muito simples de vocês estarem descobrindo onde ela está. Tem aqui a fogueirinha, tá vendo? A esquerda dela aqui, ó. Tem esse vãozinho. É só bater. Pronto. Mais pra frente aqui. Vai ter, né? Esses... Esses... Bagulho aqui de madeira. É só quebrar. Passa direto. Os inimigos vão querer bater em você. Mas rapidinho dá pra você pegar aqui, ó. Sino do minerador de pedra de forja 2. E aí é só a gente estar voltando ali, né? Pra nossa fogueira. Não precisa matar a voz. Não precisa matar nada pra estar pegando o sino aqui. Ele é muito e muito simples. Bom, saindo aqui, né? Pro lado de fora da... Da catacumba aqui, né? Do túnel lacrado, melhor dizendo, da mina. A gente vai estar indo para o próximo sino que fica aqui na Montanha dos Gigantes, beleza? Pra você ter acesso aqui, né? A Montanha dos Gigantes. Você vai precisar estar aqui matando o boss Morgoth, beleza? Que fica aqui na cidade de Leindel. Assim que vocês explorarem tudo pra entrar nela, na cidade. Vocês vão seguir o caminho aqui, né? Onde a gente tava. Vão dar a volta tudo bonitinho aqui. Vai ter uma fogueirinha. Vai passar aqui perto da árvore. Vai continuar o caminho. E vai vir aqui. Vai ter uma boss fight. Entra aqui na cidade. Faz o caminho bonitinho. Vem aqui na parte da avenida principal. Vem aqui na varanda da avenida. Sobe no dragão. Faz ali o caminho por cima do dragão. Vai seguindo. Vocês vão estar chegando até aqui no santuário da Tervore, beleza? Vão subir pelas raízes aqui da Tervore. E vai estar vindo. E vai chegar aqui. Matando o Morgoth. Se você matar ele, né? E voltar ali na fogueirinha que vai estar no local onde você se matou ele. Vai fazer o que? A Melina vai aparecer. Vai dar pra vocês um medalhão. Que vai estar liberando ali o elevador. Então é só voltar depois aqui pra parte da avenida. E seguir o caminho pra cá. Vão estar vindo, vindo, vindo. Vai ter os elevador. Vão estar passando com o cavalo de vocês aqui. Correndo, parra de boa. Vai chegar aqui no elevador. E vai ter essa fogueira aqui, beleza? Que é a Ruínas de Zamor. Bem aqui no iniciozinho já vai ter até o pedaço de mapa desse local. Bom, chegando aqui, né? Onde tem essa fogueira. Puxar o cavalinho. A gente vai estar indo aqui mais pra esquerda. Onde tem essas ruínas aqui. Vai ter alguns inimiguinhos. Pode ignorar eles. Beleza? Não é obrigado a matar nenhum deles. Só vocês virem mais pra cá. Ignorando eles. Tem outros aqui. Continuem passando direto com o cavalo de vocês. E vai encontrar um buraquinho aqui pra gente estar descendo. Tá vendo aqui? Tem a fogueirinha. Vai estar vindo aqui. Abrindo a porta. Vai ter um baú. E nesse baú aqui vai estar pra gente aí, né? O sino do minerador de pedra de forja 3. Ok? E o último sino que a gente tá pegando. A gente vai precisar vir aqui no mapa dos dragões. Beleza? Pra você ter acesso no mapa dos dragões. Você vai precisar continuar, né? Pelo caminho aqui. Passando pelo estreitozinho. Vai chegar aqui nessa fogueira. Vai vir pra cá. Tem essa fogueirona aqui perto do telescópio. Vai dar a volta aqui pelo cantinho da montanha. Da montanha. Subir na pontinha aqui e pá. Viu aqui. Passa pela corrente. Vai chegar aqui. Vai ter um fragmento de mapa aqui, né? Nessa outra fogueira. Continua passando pelo canto aqui. Vai chegar onde tem essa outra fogueira. E passando tanto por essa ou por essa aqui. Corrente vai ter o boss que é o gigante de fogo. Assim que vocês matarem ele. Peguem essa corrente. Sobe na beiradinha aqui da fornalha. Vai chegar aqui onde tá a forja. E vai conversar ali, né? Nessa fogueira com a Melina. Conversando com ela. Você vai ser teleportado para esse mapa aqui do dragão. Explorando ele. Vocês vão nascer nesse local aqui. Vou tá explorando. Vamos passar por um dragão que vai tá aqui. Pode ignorar ele. Vai chegar na primeira fogueira. Vai continuar seguindo aqui, né? Descendo os locais. Beleza? E vocês vão chegar até o altar do templo do dragão. Bom, eu acabei falando no altar do templo do dragão. Porque lá onde tem o boss. Acabei teleportando na fogueirinha um pouquinho à frente, beleza? Acabei vindo nessa daqui. Mas, na verdade, vocês vão vir aqui. Templo do dragão. E vão tá indo pra ela. Vou estar descendo desse local aqui. Onde vocês podem ver. Vai pegar essa fogueira. Vai ter os inimigos aqui. É só você tá ignorando eles. Beleza? Passar por eles aqui. Vai virar mais pra direita. Vai descer as escadas aqui. Descendo as escadas aqui. Vai ter... O... Essa sala. E nessa sala aqui vai ter um boss, beleza? Que é o... Se eu não me engano... O Spele Divina. Alguma coisa assim. É um gordão e um magrinho. Uma roupa branca. Forte pra caramba. Matando eles dois. Você vai tá ganhando aí o último sino. Que é o sino do minerador. Aí. Quatro. Beleza? E aí é só vocês fazerem o quê? Vocês vão lá, né? Cada vez que vocês pegarem o sino. Vocês podem tá fazendo isso. Que é voltar ali, né? Para a mesa redonda. A mesa da graça perdida. E entregar esses sinos aí. Para as veinhas gêmeas. Que tem aqui. Na parte da esquerda aqui. Beleza? Vão ver aqui. E pá. E elas vão estar. Esperando para você entregar o sino para elas. Oferecer o sino. Sino do minerador. Terreiro um. Oferecer o dois. Oferecer o três. E oferecer o quatro. Beleza? E aí é só vocês... Opa. Apertei errado. Só apertar em comprar aqui. E vai ter as pedras. Pedra um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Beleza? Então vai estar vendendo várias pedras aqui. Para vocês. Comprem. E sejam felizes. Pedras ilimitadas aí. De forja. Para vocês poderem estar colocando as armas comuns. Beleza? Que não são as armas especiais. Que usam pedras sombrias. As armas comuns. Precisa estar conseguindo colocar ela até no mais vinte e quatro. Beleza? Então. Cada vez que vocês pegarem o sino. Pode vir aqui e aproveitar. Entregar para elas. E estar aí pegando. As pedras. Respectiva daquele sino. Bom. O vídeo é esse daí. Espero que tenham gostado. Se gostou. Deixa o like aí. Compartilhe com os amigos. Inscreva-se. Se você não é inscrito. Faça parte do canal. E fique com a gente. Beleza? Um abraço. Fiquem bem. Valeu. Falou. Fui. Fui.